Pessoal, rodovias bloqueadas ali por agricultores em Paris. Uma rodovia que vai para Paris completamente bloqueadas. Tratores, você viu que eu coloquei na capa aí do vídeo, tratores brigando com carreta. Pessoal, cena de apocalipse, apocalipse. Hoje eu fiz um vídeo sobre a Alemanha, caos ali, era uma questão de greve na Alemanha. Só que eu esqueci de falar da França aqui, apesar que um assunto não tem nada a ver com outro. Por isso, dois vídeos aqui, tá? Pessoal, olha só. Bloqueios de estradas, certo? Na França. Embora também a gente já viu manifestações de agricultores na Bélgica, em Portugal, na Alemanha e na Grécia. Eles têm várias queixas ali. As queixas dos agricultores praticamente em toda a Europa. Então, eles dizem que estão sendo sufocados por regras ambientais, impostos, custos crescentes, que o preço não cobre as suas operações. E também uma questão de uma concorrência desleal do exterior. E isso inclui problemas ali na Ucrânia. Pessoal, uma verdade... Se você liga as notícias, você vai ver... Lembra quando teve greve dos caminhoneiros aqui no Brasil? Então, o negócio lá tá pegando feio, feio, feio mesmo. Assim como repercutiu a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, eles estão fazendo essa manifestação, né? Embora bloquear a estrada aí já é uma coisa complicada, até os sindicatos agrícolas pediram o fim dos bloqueios ali das rodovias ali na França, pessoal. Bruxelas também houve protestos ali, certo? Os agricultores ali em Bruxelas chegaram a tirar ovos e pedras no parlamento europeu. E isso acabou provocando incêndios. E também eles acabaram soltando fogos de artifícios. O negócio tá complicadíssimo. Fica comigo até o final. Vamos ver essa notícia aqui. Na verdade, de última hora, certo? Isso tá acontecendo hoje, dia 1 de fevereiro de 2024. Primeiro dia de fevereiro já começou daquele jeito. Deixe aqui o seu ráfito e deixe o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói. É meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade. Agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto. Me ajuda muito mesmo, tá bom? Muito obrigado. E também curso de hebraico aqui. Se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link na descrição. Estão todas as informações, tudo o que você precisa saber pra começar o seu hebraico aí. E se você quiser baixar 13 e-books completamente gratuitos de hebraico, primeiro, estudohebraico.com aqui. Estão todas as informações. Pessoal, então o seguinte. Aconteceu o seguinte. Os manifestantes realizaram muitos bloqueios com tratores em todo o país, certo? E aí a gente sabe que bloqueio de estrada já fica uma manifestação, né? Alguns nem consideram manifestação, porque aí cai naquela velha história. Imagina só alguém que tá indo fazer um exame muito importante. Imagina só alguma ambulância que tá levando algum paciente grave. Imagina só algum carro que tá levando algum órgão pra fazer uma cirurgia rápida, ultra complicada e grave. Então, bloquear a estrada, pessoal, nunca é algo bom. E aí a gente viu, essas imagens estão correndo aí pela internet, incêndios, bloqueios, tomates pelas ruas, carreta pegando fogo, aquela confusão, a ponto do sindicato, dois dos principais sindicatos agrícolas da França, pediram que esses manifestantes que estavam bloqueando as rodovias ali com tratores, com tratores, voltassem para suas casas, certo? O que que eles estão falando? A queixa dos agricultores inclui várias questões aqui? Eles estão sendo sufocados por altos impostos, os custos crescentes, regras ambientais e também a concorrência desleal do exterior, certo? Eles estão, de certa forma, contrariados, porque houve uma decisão ali de abrir as portas ali da Europa para importações ucranianas baratas, para ajudar a população ali da Ucrânia nesse conflito corrente, certo? E aí o que que acontece? A gente sabe muito bem, você tem um produto aqui com determinado preço. Aí vem um concorrente, vamos assim dizer, com o mesmo produto e o preço menor, esse agricultor local aqui, ele fica realmente sem saber o que fazer, ele não vai conseguir cobrir esse preço aqui de baixo, né? E aí as pessoas acabam escolhendo esse preço aqui de baixo. Então, basicamente, esse é um dos problemas que está acontecendo, certo? Lá em Bruxelas, na Bélgica, esses agricultores, né? Foram lá ali no Parlamento Europeu e começaram a tirar pedras, provocaram incêndios, soltaram fogos de artifício. E um dos agricultores ali que representa um sindicato da Espanha, ele disse o seguinte, queremos acabar com essas leis malucas que chegam todos os dias na comissão da Comissão Europeia, certo? Então, realmente, eles estão intensificando cada vez mais os protestos e aí, obviamente, o governo teme essas escaladas, né? O negócio começar a sair do controle, o negócio começar a ficar violento, como já está, bloqueio de estrada e aí vira o que a gente passou há algum tempo atrás aqui também, né? Bloqueando estradas, os caminhoneiros, enfim, fica toda aquela questão complicada, certo? Então, é isso que está acontecendo agora, certo? E vamos ver se vai dar algum resultado, né? Esses protestos aqui, porque, olha, está saindo em todo o mundo, está repercutindo demais essa questão, certo? E vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos relacionados a esse assunto. Mas o bicho está pegando lá, pessoal, o negócio está muito complicado para aqueles lados, certo? Como eu sempre falo, né? Se você está na França, você na Bélgica, em Portugal, algum local na Alemanha, que eu falei hoje também, comente aqui embaixo a real situação aí da questão, que seria bom a gente saber, tá bom? Muito obrigado, fique na paz, xalão, tchau, tchau.